Qual raça V4 vence essa batalha? Shark ou humano? É o que veremos hoje. Opa, galera! Aqui nada mais, sejam bem-vindos a mais um Bloxfreties! E eu estou aqui com o Jolly, bom Jolly! A gente hoje, né, vai fazer uma briga entre o Sharkman e o humano, né? Isso mesmo! A treta está implantada! Como vai ser essa disputa do Shark vs. humano? É o que a gente vai ver aqui agora, galera! Não se esqueça sempre de apoiar o canal, deixando o likezinho e se inscreva, gente! Bora lá, hein? É amigável, vai ser amigável. Eu não faço a mínima ideia se a barrinha do nosso V4 vai ativar logo no começo. Vamos ver! Caso não dê pra ativar, a gente pode tentar bater um no outro antes pra depois começar a batalha já ativada. É o seguinte, melhor três, mas se eu ou também o Jolly morrer, assim, ganhar duas vezes, a próxima vai ser só brincadeira e vamos que vamos, hein, Jolly! Preparado? Então tá, vamos me posicionar. Eu tô aqui, galera, com esse negócio de lei e o Jolly está com a capa vermelha. Três, dois, um, valendo! Eu tô de hack? Eu tô de hack, né? Até tava esquecendo desse negócio, desse detalhe. Vem aqui na minha areninha! Vem! Toma! Opa! Começou a treta! Começou a treta! Isso, acertei ele! Vou voar! I believe, I can fly! Ó, ó! Isso, fica aí embaixo! Ui! Nossa! Toma aqui! O Jolly, ele tá com a mora lá, viu? Eu sempre falo isso. É a fruta do amor, hein? Fruta do amor... Eita, ele me tirou, ele me tirou, me tirou! Ele me tirou! Ô, tô quase, hein? Tô quase o meu poder máximo! Volta aqui! Cadê ele? Sumiu? Toma! Nossa, errei! Acertei! Nossa! Não foi tanto, porque, né? Você não ficou tanto tempo, mas ok. Vem! Isso, pega, pega ele! Ai, ai, ai! Não! Tá bem! Nossa! Eu tô no meu máximo! Você tá no seu máximo? Também, também. Tá, bora, bora, bora! Mais um! Prepara aqui! É só apertar Y! Não! Ainda tem que bater um pouquinho! Tem que dar mais um hit! Vem! Não! Volta aqui! Isso! Aí! Y! Y! Vai, vira o humano logo! Vai! Virei! Virou? É que não é muito aparente. Ah, tá, tá. Entendi. Eu tava esperando, mas você aproveitou que eu tava esperando. 4 mil! Deu muito mais! Vem o maninho! Vem o maninho! Nossa! Ai, ai! Não! 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 A vantagem minha, né? A vantagem minha... Cadê? Aí, consegui! Ali! A lua cheia! Oh, lua cheia que todo mundo quer! Ih! Ih! Cadê tu? Cadê tu? Fugiu! Você fugiu! Volta aqui! Você... Nossa, que engra... Ih! Morreu! Morreu? Não! Morreu! Quase! Não? Ah, pensei que tinha morrido. Tem um cara no meio da arena! Sai da arena! Tá me confundindo a cabeça! Nossa! Meu, foi tenso. Foi tensão. Vamos lá. Vamos mais uma vez. Brincadeiras. 3, 2, 1... Eu acho que... Você pode voar, tá? Aproveita. Pode voar. Fazer as coisas, tá? Ih, que doi! Você me pegou de cheio agora. Você me pegou de cheio. Vai lá, meus espíritos. E aí? Ui, boa, boa, boa. Não. Ai. Não! Ih! Ah! Acertei um pouquinho só. Você tá rápido, moço? Você tá rápido demais. Não, vou morrer. Morri. 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 Muito bom. Muito bom. Bom, então foi isso que... É a raça humano versus a raça fish. A... Você usou todos os seus poderes mesmo? Ah, usei todos. É que a love é bem difícil de acertar mesmo. Tá. Vai mais uma vez, vai. Aproveita que a gente tá no máximo lá. Vai, vai, vai. Galera, agora é só brincadeira. É só brincadeira aqui. Vai. Isso. Aproveita que a gente tá... Como humano. Eita, nós. Ele acertou ali. Eita! Eita! Eu não tô com o escudo. Tô. Eita! Ele vazou dali. Ele vazou. Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Venha, venha em mim. Venha, aproveita. Venha, venha. Acertei! Até que enfim, meu escudo. Vai! É, meu escudo é bom, mas não é tão assim também não, viu? É, vou morrer. Morri, não. Morri? Morri? Morri. Perdi, 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 perdi. É, galera. Então, assim, o escudo é bom, mas você tem que saber também usar, né? Saber quando usar. Eu agora tô sem o escudo total, né? Quando a gente tá sem o escudo, fica meio complicado. Você tem muito mais chance do que eu. Nossa. Não, não consegui. Não, não consegui. Vem, 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 vem. Ai, é muito sapo. Muito sapo. Vem, sapinho. Vem! Nossa! Ai. Cadê ele? Aqui. Ai. Ai, né? Ah, acertei. Só que tem problema. Eu não tô com o escudo. Ah, lentidão. Só com o meu lentidão. Pô, esse é lentidão, então é bom. Contra alguns aí, né? Ah. Conseguiu despertar de novo. Quase, quase. Ô, dessa vez, você tá ganhando muito, hein? Tá ganhando muito. Ó, ó. Ó, vai. Vou morrer, vou morrer. Nossa. Ai. Morri. Gente, você me prende pra lá. Sai pra cá. Ó, tá muito bom isso aqui, viu? O legal é que, olha só, a gente tá disputando aqui várias vezes e ele reseta o nosso poder. Então a gente pode brigar, assim, testar as raças várias vezes que a gente quiser. Olha aí. O problema meu é que eu tô sem o meu escudo totalmente. Agora eu tô com mais escudo. Vai. Vamos ver se eu consigo jogar. Ah! Errei. Nossa, eu tenho que acertar isso aqui, senão vai ser meio difícil pra mim. Vem cá, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Isso! Não! Ele saiu! Ai, boa, 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 boa. Vai! Peguei! Não peguei. Nossa, aproveitou o meu momento de fraqueza. Isso. Pega, pega. Pega ele. Pega ele. Cadê ele? Cadê ele? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Volta aqui! Nossa! Me pegou. Me pegou. Ai! Aqui! Ai, ele foge muito rápido. Não consigo acertar. Acho que essa é a estratégia, né? Ai, nossa. Do lado do cogumelo. Isso! Errei. Nossa, quase, 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 quase. Quase! Foge, foge, foge. Agora essa disputa tá melhor, hein? Pega, peguei. Isso! Vai, vai, vai. Isso! Ah, meus porquinhos! Meus porquinhos me ajudaram a ter mais velocidade. Pelo menos isso. Hum! Aê! Nossa, tirou minha graça. Tirou minha graça. Peguei ele. Puxei ele. Isso! Nossa! Consegui! Nossa! Foi fatal. Eu tava quase morrendo. Galera, é muito doido. Tipo assim, você dá muito dano, né? Fala mais sobre a sua raça. A raça, eu consigo pegar o dobro de dano. Só que eu não tenho nenhuma resistência. E eu tenho resistência. E eu também dou dano, mas não é... Assim, é bastante dano. Porque se você for olhar aqui nos status, pode perceber que a defesa tá máxima. Ok, né? Espada, 2694. Então, eu poderia ter usado uma espada. Eu poderia ter usado uma arma, se eu quisesse. Eu não coloquei nenhuma arma, nenhuma espada. Bora testar pegando alguma espada, alguma arma. É... O problema é o seguinte. Eu não pei nada, né? Então, tipo, eu vou pegar a minha yama. Pega uma espadinha só aí. Vou pegar uma. Pega rápido, porque senão vai acabar aqui. Go! Isso. Opa! Desviei. Eu quero bater na espadada e você pra testar. Olha, tira muito dano! Não, tira muito dano! É muito bom! Nó, eu acertei, mas não foi 100%. Você conseguiu fugir. Eu tô muito lento, dura muito isso. Ah, então... Morri por causa do carro. Então, lentidão é... Ah, foi? Uai, lentidão não é tão ruim assim, como eu tava pensando. Eu tava pensando em tirar a lentidão. Então, galera, ter uma lentidão é boa. Eu tô com uma lentidão e duas de defesa, né? Isso é bom. Bom que a gente testou a espada e viu que isso daí era muita vantagem. Bacana, então. Só que contra a mink, a lentidão não faz muita diferença. Porque a mink é tão rápido, mas tão rápido que não vale tanta pena. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa disputa. Eu achei muito legal. Depois eu quero testar também com outras raças pra gente ver. O humano dá muito dano. Vocês viram que o Jolly conseguiu dar muito dano em mim. Algumas vezes ele conseguiu ganhar. Outras eu consegui prender ele graças ao meu espírito, né? Eu consegui te prender. E também eu te dei lentidão. Aí você ficou meio lento, consegui atacar mais a minha fruta. Não foi isso que aconteceu? Não tem nada de velocidade, só o teleporte. Nada de velocidade. Você poderia pegar, talvez, aquele chapéu de velocidade, ajudaria. Mas, contra um Buda que tiver uma raça, meus queridos, tipo o Lucas Buda e raça mink, isso vai ser uma catástrofe. Eu acho que eu não ia conseguir. Nadinha. Bom, galera, então nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.